O jogo da Red com o Ezreal tá em 42 minutos, enquanto sem o Ezreal tá ali nos 30 e pouquinhos, 35, tá bem abaixo desses 42 minutos. Ah, mas tudo bem, rapaz. É um jogo tranquilo, um jogo fácil pra eles. Fala pra mim. Rode de Kalista. Rode de Kalista, eu tava conversando, os jogadores vêm aqui gravar com a gente, né, toda semana e tudo mais. E a gente tava falando que eles jogaram lá na CNB Trinity ou Infinity, nas qualificatórias do circuito desafiante. Ele entrava sempre na CNB, você vai lembrar disso, ele sempre entrava na CNB e pegava essa Kalista. Em confronto tem que tomar cuidado o Rode aqui, ele tá com vida baixa e não tem flash. Olha aí, o time da Red vem pra fazer o dive, o Revolta já colou, o Curear utilizado. Rode toma muito dano, Fresh Blood já saiu, sai na sequência, eliminação em cima do loop. Uma morte pra cada lado. O maior problema, Colossimus, é a quantidade de farm que o Rode perdeu. Olha o saci, quantos minions tem na frente. Vixe, Vert, tomou muito dano, ele usa o flash, o Guido persegue. Faltou o último hit, o Vert vira e garante o Abate no um contra um. Ele vai fazer sozinho, esse dragão passou um certo perrengue, mas beleza, tudo certinho. O Túlio tá do outro lado. O Túlio foi visto. Ih, o Guido não sei se ele correu pro lado certo não, hein. Usa o flash, mas fica atorboado, travado, jogado pro alto. E o Abate tá na mão do Vert, tá na mão desse Sion, é o segundo pra ele no jogo. O Efrote agora se aproxima, a Falco vai ficar com esse Arauto sem problemas. Arauto na mão do Túlio. Red que continua na liderança. Assim, mudou um pouquinho do tom do jogo, o Gruntaro. Os times que jogam contra a Falco geralmente atacam o Abate superior do mapa. Quatro jogadores, o Revolta tá muito longe. O Efrote ali vai tomando os disparos místicos. Vem chegando o time da Falco. O Arauto já armou. Bem na torre. O Vavel toma muito dano, ele teve que tancar. Mas o Force Brick é do time da Falco. Como você disse, abriu o mid. Mas tá lá um pouquinho mais de ouro pra Falco garantida. Beleza, primeira torre do bot caiu, mas a primeira do mid foi prontamente respondida. Fazendo uso da rotação. Ontem o Eza tava falando aqui no nosso circuitão. Olha o Efrote. O poderoso é. Olha o Efrote de cara ali junto com o Túlio. O Revolta fica, dá aquela sambadinha. Consegue sair. O Verte desceu. Essa descida do Verte eu não sei não, hein, Colossum. Porque deixou lá em cima aberto. O Guigo tá batendo na torre. Foi duas torres. O Road agora é em perigo aqui. Duas torres caem de um lado. E provavelmente vão cair dois do outro também. Brincadeira. Olha o Engage pra cima do Revolta. Ele fica travado. Mas vem o Lupe e o Saci na busca. O Mavel já tomou muito dano. Ele se movimenta. Passou em branco o ultimate do Túlio. A chegada do Guido é importante. Mas lá vem o incontrolável. O Verte faz uma movimentação muito potente. O Lupe fica isolado. O Montinho em cima dele. O Túlio é suprimido. E abatido. Uma kill pra cada lado. Termina um por um, mas não acabou. Tem mais um Engage. Vai ser abatido o Vavel. A galera da Red continua perseguindo. A Falco tá acuada. Já perdeu dois jogadores. O Túlio escapa com o Flash. Meu Deus. O Revolta sai vivo no limite. Dessa vez até o Verte vai ser eliminado. Colossumus. Três abates importantíssimos pra Red que calunga. Depois dessa teamfight, o Blue vai ficar pro Aveja. O Lupe e o Saci vão levar esse Dragão Infernal. E com o Dragão Infernal na equipe da Red. A coisa começa a complicar pra Falco. Falando nisso. Engage de novo. O Lupe salva agora o Avenger. Mais uma vez a chegada da Falco é frustrada. Agora o Verte vai fazer um flanco. Pega o Aurok pra tentar tirar o Revolta do problema. O Avenger já morreu. Dessa vez não teve escapatória. Uma eliminação. Uma boa eliminação pra Falco. Faz alguma coisa. Vai pro Dragão Infernal. É importante pra eles equalizarem pelo menos esse coeficiente. Tem Barão? Porém tem Barão. Não, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar na verdade. O Dragão na verdade caiu muito cedo pra defender. Eles não tão criando. Eles tão esperando a Red chegar. Pra daí tentar fazer o golpe. Um Road. Tem que tomar cuidado. Meu Deus do céu. Que pedrada no Road. Ele recupera um pouco do HP. Mesmo assim vai ser no castigado. Dessa vez ele saiu. Curar utilizado. A Falco chega. Pra se defender. O Lupe tomou muito, muito dano. É atordoado. E eliminado. Boa defesa da Falco por enquanto. Do outro lado caiu a torre. O Guigo tem teleporte. É arrechadíssimo isso daqui. Passou a barragem sem diária. Não pegou ninguém. Vavel faz um bom engage. Vai segurando o time da Red. De longe o Saci vai dando as pedradas. O Guigo já chegou com o seu teleporte. Foi eliminado o Vavel. Muito dano ele tomou. Agora é o Vert. Que vai sendo montuado pelo time da Red. Ele tem que usar o Flash pra poder escapar. O Túlio sai com a movimentação da Seju. Deixou o Vert pra trás. E ele cai. E o time da Red vai ter uma avenida pra fazer o Barão. Chegam pra fazer esse Dragão da Montanha. Eles deixam o Barão desprotegido. Mas o Dragão cai tão rápido. Que não dá pra Falco sequer tentar fazer qualquer coisa em relação ao Barão. A Red agora vem subindo pelo rio. Fica essa briga em torno do Barão. Uma briga interminável em torno do Barão. Ninguém arrisca. Ninguém puxa o gatilho. Ninguém quer saber de realmente chegar. Olha só. Primeira vez que eles conseguem chegar no Saci. Mas ele já se reposiciona ali do rio. Mais uma vez mandando pedradas pra cima do time da Falco. Revolta ficou um pouco pra trás. Ele ia ser atordoado. Mas vai saindo. Muito dano é jogado pra cima dele. Ele ainda tá vivo. O Road por enquanto tá vivo. Ele salvou inclusive seu companheiro. O Vavel tenta fazer o engage. Revolta tá muito machucado. A mesma coisa do Túlio lá na frente. O Avenger tá caçando o Túlio. O Vete no meio do time da Red. Faz o que pode. Mas finalmente é abatido. No momento que o Túlio também morreu. E agora não tem jeito. É Barão pro time da Red. O Giggle tá chegando. O Saci também. Dá pra gente fazer nesse Barão. Não precisa do Avenger. O Avenger pode empurrar a lane. Assim como o Lupe também. Passa a barra incendiada pro outro lado. É pra se certificar que a Falco não vai conseguir nada no mapa. Nossa, Colasso. Quer tudo pra ela. Pegou o buff do Barão. Vai pegar o buff do Dragão Ancião. Eles têm uma montanha, duas nuvens e um Dragão Infernal. Esse buff do Dragão Ancião vai valer muito pro time da Red. É pra não chegar na casa dos 40. Vamos ficar ligado. Porque a Falco faz menção de que vai engajar. O Vavel fica pra trás. Conseguiu jogar 3 pro alto. Mas a mira da Red tá focada em cima do Evrote. Ele já tomou muito dano. É eliminado. Do lado de cá, o Vavel ainda tá vivo. O Roach tomou a barra incendiada. Demolidora, Colossumus. A vida dele sumiu. O Avenger persegue o Túlio. Não vai ter pra matar. Mas o que eles querem é a torre, o inibidor e o jogo, meu amigo. E eles vêm pra isso. A primeira torre. Meu Deus do céu. O Saci tá batendo que nem um caminhão de construção. Na verdade, de demolição nesse momento. Lá vem o time da Red. Pra poder fechar o jogo. A Falco fica sem opções. A primeira torre já foi pro chão. Revolta faz a linha de frente. O Vett tenta segurar o avanço adversário. Fica adormecido o Rode. Ele vai pra cova, Colossumus. E o destino do Túlio é o mesmo. Dentro da base ele é puxado. Suprimido. E eliminado. No jeito que a Red vem. Pra dar o GG. We are the wars to ignite the darkest skies. The champions of a world that we defy.